Oi pessoal, estou aqui com a Carmen Ferreira, uma das principais lideranças do movimento de moradia aqui do centro da cidade de São Paulo Uma pessoa que já tem uma história de luta, de luta e de conquistas Porque muitas das coisas que ela lutou, hoje já deram resultado As pessoas já estão morando, prédios que foram reformados E agora ela está aqui nessa batalha, a batalha da ocupação 9 de julho Nós estamos aqui em frente à ocupação, um lugar que já se tornou uma referência para o centro de São Paulo Não só referência de luta pela moradia, mas referência cultural Porque aqui todo domingo tem almoço, tem música, tem atividades culturais É o verdadeiro centro cultural do trabalhador do centro Então aqui é muito bom, quem não conhece pode vir aqui de domingo conhecer Carmen, fala um pouquinho aqui dessa sua luta que nós acompanhamos já há algum tempo Olha, a nossa luta especialmente por esse prédio aqui da 9 de julho é desde 1997 Isso mostra a inércia dos programas de moradia, porque é sempre demorado para o trabalhador de menor renda O movimento tem como característica fazer a denúncia dos prédios vazios, sem função social E também não é só denunciar, porque não basta só apontar o erro, tem que também trazer solução Então nós temos aí vários imóveis dentro desses anos, mais de 20 anos que a gente está aí dentro da luta pela moradia digna no centro de São Paulo Então isso mostra que quando tem movimento popular e a vontade política, a gente tem um empenho de fazer a moradia digna E dizer que o movimento não está empenhado somente em ocupar prédios, ter esse sentido de vândalos como nos rotula A gente está aí para mostrar que é possível sim ter o popular e o poder público caminhando lado a lado E a gente às vezes está falando aqui, parece que isso é uma luta assim, fácil Mas essa é uma luta que teve que enfrentar madrugadas frias, nas ocupações Teve que enfrentar a polícia militar e teve que enfrentar até as prisões Agora recentemente a Carmen teve ordem de prisão decretada, ela conseguiu sair do circuito Ficou livre porque o direito de toda pessoa ficar livre A filha dela, a Preta Ferreira, que muita gente já conhece aí no mundo artístico E o Sidney, acabaram detidos, ficaram quanto tempo presos, cara? 109 dias, a Preta ficou 108 e o Sidney 109 Assim como outros companheiros também de outros movimentos Como Edinalva, Franco e vários companheiros também com pedido de prisão Dizer que a luta pela moradia não é fácil, é uma luta árdua Porque além da gente enfrentar o preconceito por ser trabalhador de menor renda A gente também tem que enfrentar a lei na sua forma mais perversa Por exemplo, quando o juiz determina uma reintegração de posse Ele não olha a vida que as pessoas estão, ele usa a força militar A polícia militar vem desempenhar o seu papel usando a força para tirar esses trabalhadores Mas a gente também pode falar de conquistas, né? A gente tem aí as várias leis, os programas habitacionais que deram certo E que a gente está aqui para denunciar mesmo a falta da moradia Enfrentar a criminalização dos movimentos É enfrentar a especulação imobiliária Porque a gente está metendo o dedo na ferida A gente está provando que na região central Assim como todos os centros urbanos tem muitos prédios vazios, ociosos Sem função e devedor de impostos Então não somos nós os fora da lei Fora da lei quem deve ser o imposto É quem não paga Porque uma cidade que não recolhe imposto Essa cidade ela não pode ter outras atribuições Fazer outras coisas Exatamente Olha gente, numa prefeitura do PT Nós vamos incentivar a moradia popular no centro Vamos investir nisso Vamos fazer um imposto justo Cobrando dos bilionários mais Para que a gente consiga criar um fundo de combate à desigualdade Que faça investimento em moradia popular Investimento na saúde Investimento em geração de empregos Essa é a nossa luta e esse governo Nós vamos construir todos juntos Junto com o movimento social Junto com o movimento pela moradia E como está escrito lá Quem não luta Está morto Partido! Partido! É dos trabalhadores!